oferecimento do Clube da Fraternidade que mantém a emissora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação André Afonso Monteiro. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu sou André Afonso Monteiro e hoje aqui comigo no programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar, os nossos debatedores Moisés Santos, Fernando Pereira e Denise Lima. E hoje, prezado ouvinte, nós vamos trabalhar um tema de muita importância para nossa sociedade, para os nossos jovens, que volta e meia nós nos vemos de alguma maneira envolvidos com uma situação com as drogas. Então a nossa pergunta para abrir o nosso programa é o seguinte, quais os malefícios das drogas, quais os prejuízos, os danos, os resultados perniciosos que as drogas podem causar na vida, tanto material como espiritual da nossa sociedade. E você, prezado ouvinte, pode participar do programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar, através dos nossos telefones, 3386-1400, pelo nosso WhatsApp também, 984867633, também pelo nosso site, www.radiorriodejaneiro.am.br. Você pode nos assistir, ouvir o nosso programa ao vivo e também pelo Facebook da rádio. Lá você pode nos assistir ao vivo, nas nossas câmeras aqui em alta definição, que agora escondem as nossas mais profundas rugas, não as perispirituais, mas as materiais, a gente está aqui exposto. A culpa disso é o Caio, que é o nosso responsável aqui pelo apoio de mídia e hoje aqui também nós temos o Michel na operação e a Cheilinha no nosso telefone também para repassar a sua mensagem, a sua ligação. E para instruir o nosso programa, para trazer o enfoque do nosso tema, nós trouxemos um texto que é do livro Após a Tempestade, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que é ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E o título desse texto é o seguinte, Alucinógenos, Toxicomania e Loucura. E diz assim a estrutura. Dentre os gravames infelizes que desorganizam a economia social e moral da Terra atual, as drogas alucinógenas ocupam lugar de destaque em considerando a facilidade com que dominam as gerações novas, estrangulando as esperanças humanas em relação ao futuro. Paisagem humana triste, sombria e avassaladora pelos miasmas venenosos que destilam os grupos vencidos pelo uso desregrado dos tóxicos, constitui evidência do engano a que se permitiram os educadores do passado, pais ou mestres, sociólogos ou éticos, filósofos ou religiosos. Cultivado e difundido o hábito dos entorpecentes entre povos estilholados pela miséria econômica e moral, foi adotado pela civilização ocidental, quando o êxito das conquistas tecnológicas não conseguiu preencher as lacunas a vidas nas aspirações humanas mais ampla e profunda integração nos objetivos nobres da vida. Mais preocupado com o corpo do que com o espírito, o homem moderno deixou-se engolfar pela comodidade e prazer, deparando, inesperadamente, o vazio interior que lhe resulta amarga decepção após as secundárias conquistas externas. Acostumado às sensações fortes, passou a experimentar dificuldade para adaptar-se às sutilezas da percepção psíquica, do que resultariam aquisições relevantes, promotoras de plenitudes íntima e realização transcendente. Tabulados, no entanto, programados para a ferição externa de valores objetivos, preocuparam-se poucos encarregados da educação em penetrar a problemática intrínseca dos seres, a fim de, identificando as nascentes das inquietações no espírito imortal, serem solvidos os efeitos danosos e atormentadores que se exteriorizam como desespero e angústia. Estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madureza emocional, inicia-se o homem no uso dos estimulantes, sempre de efeitos tóxicos, a que se entrega inerme, deixando-se arrastar desde então vencido e desditoso. Não bastassem a leviandade e temperança da maioria das vítimas potenciais da toxomania, graça aos traficantes inditosos que se encarregam de arrebanhar vítimas que se lhes submetem ao comércio nefando, aumentando cada hora os índices dos que sucumbem irrecuperáveis. Então, amigo ouvinte, o texto é mais extenso, tem mais informações importantes que a benfeitora Joana de Ângeles traz para nós e nós vamos passar a palavra para os nossos debatedores para nós discutirmos esse tema que volta e meia ele vem à tona na nossa sociedade. Podemos liberar de alguma forma algum uso das drogas? Existem drogas lícitas e ilícitas? Quais as dificuldades? Qual o mal que isso pode trazer para nós? liberar para fins recreativos? Isso é válido? É moral? É ético? Qual o prejuízo para o nosso espírito? Então você já pode, amigo ouvinte, ligar, participar, entrar em contato pelo nosso Facebook, também pelo nosso WhatsApp. Eu vou passar inicialmente aqui à minha direita, a nossa querida Denise Lima. Denise, quais os malefícios das drogas? Os prejuízos, os danos, os resultados perniciosos que ela pode trazer para nós? Boa tarde, meus amigos. André, eu acho que todos os prejuízos, porque às vezes nós vivemos numa sociedade de aparência e fugimos dos nossos problemas e em toda família nós temos basicamente as mesmas situações a serem encaradas e dependendo da maturidade que o espírito se apresenta, ele tende a se refugiar ou através de uma pessoa que ele possa até considerar como um grande profeta, uma pessoa que pode levá-lo a ter determinadas ideias e com isso vêm os seus comportamentos. E como algumas drogas, principalmente as lícitas, elas são silenciosas, eu digo silenciosas no sentido de que porque não há uma proibição, elas lentamente vão crescendo e quando chega a um patamar você perdeu o controle. E os jovens tendem a achar que eles são capazes de disparar a hora que eles quiserem, quando todas as células já estão entorpecidas pela aquela substância tóxica. Importante isso que você está colocando até pela questão da fuga, que a gente vai buscar através das drogas, preencher de algo que nos falta no nosso emocional, no verdadeiro sentido da vida. Sim, sim. Nós temos, às vezes a gente fica esperando algo da vida, mas quando nós deveríamos nos perguntar o que que a vida espera de mim e fugir da minha responsabilidade, principalmente através das drogas, é complicado. É verdade. E isso que você está falando, eu me recordei até de Jesus, né? Quando ele se encontra com a mulher da Samaria no posto, que ele diz, né? A água que eu te dera e o que eu tenho, eu vou saciar a tua fome e a tua sede. E nós, meio que de uma forma inconsciente, parece que temos uma sede de entrar em comunhão com Deus para encontrar essa realização, esse preenchimento, esse vazio existencial que existe em nós. E aí nós vamos transferir. Como a gente não encontra, não consegue os caminhos para se encontrar, a gente vai transferir isso para as questões materiais, para as drogas ou para os vícios em si, né? Sim, somos muito materialistas, muito imediatistas, né? É verdade. E agora a nossa primeira participação, nosso querido Moisés Santos. Moisés, a sua opinião em relação a esse tema tão complicado para a nossa sociedade. Boa tarde a todos, queridos ouvintes, uma satisfação estar aqui novamente. Vamos buscar o nosso entendimento na doutrina dos espíritos que nos proporcionam reais condições de entendimento a respeito das nossas ligações naturais com as fontes de combustíveis de que todos somos necessitados. Então, quando Jesus ensinou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, já estava nos ensinando que lá nos primórdios, né? Dos tempos, vem nos colocar o quanto nós necessitamos dos combustíveis, nos alimentos físicos, do ar que nós respiramos e são coisas que estão relacionadas à matéria e que vão nos sustentar essa vida passageira que agora nos encontramos. Mas na condição de espíritos, não podemos negar também essa fonte de energia natural que provém do pão divino. E essa fonte, ela na verdade é tudo que nós buscamos, porque nós, seres humanos, nos iludimos facilmente. As coisas materiais nos chamam a atenção, a posse nos estabelece relações complicadas e nós vamos dependendo, nos tornando mais materiais que espirituais, saindo desse equilíbrio. Então, esse equilíbrio é uma ciência de viver realmente. Até onde nós temos que estabelecer recursos saciáveis para a manutenção da nossa saúde? Até onde nós devemos estabelecer escolhas que nos coloquem em detrimento de necessidades criadas por nós mesmos? Então, dentro desse campo de ilusão, de fantasia, de insatisfação constante que as coisas materiais nos proporcionam, sem o seu uso correto, nós acabamos por estabelecer vínculos de uma neutralidade das ações divinas que estão constantemente desejando alcançar a nossa intimidade. Então, essa fonte faz com que a gente não perceba o tédio, o vazio, as ilusões que se vivem em função da superficialidade. Então, essa busca frenética por algo a mais que nos estimulem é como um aparelho que você compra eletrônico e ele está designado para usar 110 volts. A diferença de potencial é de 110 volts. Aí você, inadvertidamente, coloca ele na fonte 220. O aparelho vai disparar. Ele vai realizar uma finalização de potencial muito grande. E aí você diz, olha como ele desenvolveu mais. Se for um ventilador, o ventilador dispara a uma velocidade incrível e daqui a pouco vem aquela explosão, a fumaça, porque ele não pode exportar. As drogas fazem a mesma coisa. As substâncias que nos entorpecem, que não são necessárias para a nossa vida natural, elas estabelecem esse vínculo falso, essa falsa alegria de uma satisfação que a pessoa vive, mas sem cogitar das suas consequências. E gerando cada vez mais prejuízo para a sua organização física, prejudicando o duplo etéreo, tirando a força vital do espírito vinculado ao corpo e antecipando o nosso retorno à vida espiritual, nos tornando suicidas indiretos. Conforme o artigo que nós escrevemos para a revista de cultura espírita, a essência vital... Muito bem, desculpa até te interromper, mas muito bem lembrada essa questão do suicídio indireto. Nós escrevemos para... a Nádia nos convidou e escrevemos a essência vital e as dependências com substâncias. Esse artigo está em que revista? Está na revista cultura espírita. Do ISEB, desse mês, não é isso? Esse mês, desse mês. E aqui nós deixamos bem claro essa ligação que existe. A busca de substâncias que nós vamos fazer uso indevido, de forma excessiva, para estabelecer essa falsa manutenção de alegria, que nós não adquirimos. E aí, esse prejuízo vital é desgasto duplo etéreo, que é a fonte de energia de manutenção do tempo que nós temos como Espírito para vivermos esse tempo previsto aqui na Terra. Sim. E isso faz com que a gente volte para o mundo espiritual antes do tempo, sem saúde. Então, as drogas, agora respondendo a sua pergunta, causam a miséria moral, causam a destruição da manutenção natural dos nossos órgãos e nos iludem e nos afastam da consciência que é a maior fonte de consulta que todos nós temos das leis de Deus. Nós perdemos essa conexão com esse prejuízo causado pela manutenção de uma falsa alegria ilusória. É verdade. Aqui pelo nosso Facebook nós já temos a participação da Maíra Monteiro, esposa do nosso querido, inestimável Gerson Monteiro. Estamos ouvindo Moisés e amigos. Nós precisamos muito destes esclarecimentos. Quantos jovens perdidos nas ruas, ela diz, né? Quantos jovens perdidos nas ruas, sob efeito desta química perniciosa. Merecem nossa compaixão. Obrigado pelas orientações. E aqui na nossa primeira participação, seja bem-vindo, Fernando Pereira. Obrigado. Quais os malefícios, Fernando, das drogas para a nossa sociedade? São inúmeros, né? Em primeiro lugar, queria dar uma boa tarde para todos os ouvintes da rádio, para os debatedores também. É uma alegria também estar aqui com vocês novamente. Quando nós analisamos essa questão das drogas, é um problema social muito grave. Porque hoje, e o texto da Joana coloca, a tecnologia não preencheu as lacunas à vida nas aspirações humanas. E esse livro é de 1974. Nossa, tu vê que é extremamente atual. Atualidade. Porque o mundo está deslumbrado com essa tecnologia, nós nunca estivemos tão conectados, nós temos o mundo na palma das nossas mãos, mas as pessoas estão perdendo o contato humano, as famílias estão perdendo a convivência entre si. E tudo isso se reflete nas drogas, porque quando a pessoa perde o sentido da vida, perde referências, fica muito fácil ela ser induzida para esse caminho. Porque nós vemos que a própria sociedade, embora diga não às drogas, ela induz os jovens às drogas. Porque as pessoas que estão na mídia se sabem do consumo de drogas dela, os artistas que são os ídolos dessa juventude, muitos deles se sabem que consomem drogas, e isso faz com qual a mensagem que passa para os jovens. Que é legal, que isso é permitido, por mais que seja proibido. Tem uma música do Gabriel Pensador que fala, é proibido, mas é mais fácil encontrar do que pão. Então, é muito fácil o jovem hoje ter acesso à droga. E para fazer com que esse jovem não escolha isso, precisa ter uma estrutura familiar que seja uma barreira para isso. Só que não se percebe, eu trouxe até um texto aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala sobre o consumo de álcool nos jovens. Que é a droga lícita, o álcool, o cigarro. E que geralmente começa dentro de casa com a família, a família incentivando, não só com os exemplos, mas o primeiro consumo de álcool das crianças entre 12 e 13 anos, acontece dentro de casa, nas fés das familiares. E não se percebe o exemplo e a direcionamento que está dando para esse jovem, que daqui a pouco vai nessa escalada procurar uma droga mais forte na droga. 3386-1400, ligue, participe. Você pode também enviar mensagem pelo nosso WhatsApp, 984-86-7633. Pode participar também pelo nosso Facebook, onde você vai nos assistir ao vivo e a cores aqui. Ocupa tudo isso do nosso querido Caio, que está ali cada vez mais empenhado em promover uma transmissão da melhor qualidade, envolvendo recursos tecnológicos para promover essa interação entre você ouvinte e nós aqui da Rádio Rio de Janeiro. E aqui pelo nosso Facebook nós temos a participação da Regina, ela diz que está na escuta. Joelma Lima, do pessoal do COI aqui. Oi amigos, abraços. Joelma, trabalhadora da Casa Espírita. Mensagem de Luz, excelente programa para todos. A Gisele Maria Vieira, carinho enorme por vocês. A nossa querida Maíra Monteiro, esposa do nosso Gerson Monteiro, que nós já transmitimos aqui a participação dela. Um grande abraço, Maíra. Miriam Ferreira, excelente programa. Vocês são os amores, que ela bota vocês são em três coraçõezinhos aqui. Obrigado. Paulo Bonique também, mandando, parabenizando aqui. Sofia Maia. O nosso querido Eduardo Araújo, que é o apresentador do programa Debate na Rio em segunda-feira. Manda uma boa tarde aqui para nós, amigos debatedores. Um excelente programa para todos nós, com um tema de muita importância. E o Eduardo, ele já anunciou aqui o programa, o tema de segunda-feira. Será Conflitos Familiares. Então, segunda-feira, uma hora da tarde, com o nosso querido Eduardo Araújo e equipe, debatendo o problema, os conflitos familiares. Aqui também nós temos a Maria Sena, Cláudia Portugal, Valdelânia Verle, paz e bem, meus irmãos, Santo Aleixo na Escuta, Luiz Felipe Azevedo, Rita Pimenta, grata por nos esclarecer tantas dúvidas. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Aqui o Luiz Felipe também, mandando uma boa tarde, muita paz, belo programa. Que o Mestre Jesus possa abençoar e iluminar os presentes da mesa. Cíntia Rayan também aqui participando. A Tânia Estidio, eu sempre tenho um problema nessa pronúncia do nome dela, que é lá da Suíça, amiga da nossa querida Nádia. A Nádia que hoje não pôde participar por outros compromissos. Os temas estão cada vez mais interessantes. Obrigado, Eduardo. Mas hoje não é o Eduardo, Tânia. Hoje aqui é o André. O Eduardo é na segunda-feira. Cláudia Portugal, parabéns pelo alto nível do debate. Sandra Cabral, sem contar os irmãos infelizes que induzem cada vez mais ao uso. A Glorinha Arantes, parabéns. Este programa é muito bom. Que Jesus abençoe vocês. Da Associação Cristã e Espírita Chico Xavier de Nova Iguaçu. Adriano Rodrigues, que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos. E aqui a Tânia também falando. Que ela vê, foi o que o Fernando colocou, que ela vê os pais fumando com as crianças ao lado. E aí como é que você vai falar? Como é que você vai dar o exemplo? Por mais que fale, a mensagem que está passando é que aquilo é permitido. Sim. E às vezes os pais, nós pais, queremos saber qual é a origem da violência, qual é a origem desse enriquecimento no tráfico. E somos nós mesmos, as nossas próprias imperfeições, essas fugas espetaculares pelo uso do vício, é que estimulam esse comércio. Porque se ninguém usar drogas, o que vai ser considerado como valor? Algo que não tem procura. Sim. E o que você está colocando tem tanto sentido, que você vê que às vezes nós caímos na depressão, e estamos sempre tomando algum remédio para evitar uma depressão. É o estereótipo de que tem que ser super magro, nós estamos sempre tomando um remédio para se manter na mídia como um super magro. A criança só está vendo o adulto ingerindo determinada substância para um outro objetivo. E aí, para ela, quando ela quer fugir de alguma determinada situação, qual é o que ela busca? Qual é o cenário que ela tem? Ela tem que ingerir alguma coisa para ela obter o resultado desejado. Para ela conseguir suprir aquela carência. Sim. Aí qual é o cenário? Ou é a bebida, ou é um comprimido aqui e ali, e as pessoas tendem a fugir cada vez mais da sua problemática. Ainda aqui pelo nosso Facebook, a Rosane Duarte, excelente programa. Janice Coré, parabéns pelo tema. Sônia Maria Paz, parabéns pelo tema. Amei que Deus abençoe todas as pessoas que dirigem este programa. E o Eduardo Aronja aqui falando, André Monteiro, você é meu irmão gêmeo, por isso a ouvinte se confundiu. Então, muitas participações aqui, a Sandra Regina, o Eduardo é um irmão mesmo, um irmão espiritual, que nós temos aí um enorme carinho por ele. E ele me mandou uma mensagem aqui, que a gente vai ler ainda, Eduardo, sobre o livro Nas Fronteiras da Loucura, que é uma participação importantíssima do espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Temos aqui também a Sandra Regina. Boa tarde, amo todos os programas e estou aprendendo muito com todo o ensinamento apresentado por vocês. Um grande abraço a todos e muita luz. E, Sandra, esse é o propósito da Rádio Rio de Janeiro, levar o conhecimento doutrinário, da doutrina espírita, ao maior número de lares possíveis. E a importância também de vocês ouvintes, e principalmente quem está no Facebook, para compartilhar o programa e as informações que a rádio passa. Porque quanto mais pessoas a gente puder atingir, mais pessoas vão, na verdade, receber essa verdade. E, a partir disso, se esclarecer em relação a essas questões. Nós faremos uma pequena pausa agora, queridos ouvintes, e retornaremos em instantes com o programa Debate na Rio. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de setembro. Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec. Não fique na solidão. Veja por que evitar o isolamento é importante. Saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. www.radiorriodejaneiro.com.br www.radiorriodejaneiro.com.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno Peça Teatral que convida você a voltar à França do século XIX Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte Peça Teatral baseada no livro de Allan Kardec Apresentação dia 8 de outubro domingo às 6 da tarde na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Praça Enio sem número na Pavuna Informações 3088 6519 O Céu e o Inferno Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Lembrando, queridos ouvintes que os nossos temas eles são trabalhados à luz da doutrina dos espíritos A gente não vem aqui com com achismo nem com eu acho eu penso a gente os debatedores são nós nos preparamos para esse programa e as nossas respostas e as nossas considerações elas são dadas à luz da doutrina dos espíritos afastando toda ou qualquer tese que seja puramente materialista então essas respostas são baseadas acerca dos postulados espíritas que nós estamos desenvolvendo e você, querido internauta e ouvinte pode participar através do nosso telefone eu falava telefones mas é um telefone só é o 3386 1400 também através do nosso whatsapp 984867633 através do nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br também pelo nosso facebook que você nos assiste aqui ao vivo e a cores você pode compartilhar também o vídeo do programa para que os seus amigos possam também conhecer o trabalho que a Rádio Rio de Janeiro faz e esse conhecimento que nós buscamos levar ao maior número de pessoas possíveis e hoje com o nosso tema sobre drogas e nós estamos utilizando o texto da benfeitora espiritual Joana de Anjos no livro no livro após a tempestade que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco pela editora Leal e nesse texto nós vamos continuar aqui lendo alguns trechos que é um texto muito rico e extenso também que a gente não vai conseguir ler tudo mas vamos ler algumas partes aqui que destacamos como mais importantes diz a benfeitora As mentes jovens despreparadas para as realidades da guerra que estrugem em todo lugar nos países distantes e nas praias próximas como nos intricados domínios do lar onde graçam a violência o desrespeito o desamor arrojam-se voluptuosas insaciáveis ao prazer fugidio a dita de um minuto em detrimento afirmam da angustiosa expectativa demorada de uma felicidade que talvez não fruam e aí Denise você vê que você falava inicialmente na sua primeira participação da fuga e a Joana de Angeles vem trazer isso aqui que num momento no meio de uma dificuldade às vezes de um sofrimento a gente vai ter uma falsa ilusão de que podemos encontrar através do uso das drogas uma saída um remédio para a gente fazer com que aquele sofrimento que a gente teoricamente diz não conseguir suportar mas a gente vai através das drogas buscar uma saída para aliviar esse nosso sofrimento e nós vemos que é a atenção excessiva que nós damos alguma problemática quando você não tem a visão do ponto de vista até o evangelho traz na parte do ponto de vista essa visão que você tem de futuro você tende a fortalecer a sua fé de que tudo passa quando você tem essa dificuldade de entender esse processo que a doutrina traz das nossas reencarnações dos nossos aprendizados que nada nos acontece que nós não estejamos em condições de enfrentamento nós temos a tendência de recolher de recuar e muitos infelizmente escolhem o caminho da droga às vezes até por querer pertencer a algum grupo se o meu ídolo é o usuário qual a minha tendência eu quero ser igual ao meu ídolo esquecendo que também o evangelho traz dos falsos os falsos profetas os falsos cristos então eu tenho uma idolatria por alguém ele faz uso de droga para mim ele é a felicidade é o simbolismo da felicidade e aí eu traço um caminho porque quero ser igual a ele eu quero pertencer ao grupo que ele pertence é a questão da influência aquela pessoa que tem uma uma ascendência social pública sobre os jovens principalmente e aí ela faz toma aquela bandeira e acaba influenciando os jovens Moisés aqui pelo nosso whatsapp a a a participante não colocou o seu nome ela diz o seguinte primeiro ela deseja boa tarde para nós e ela faz uma pergunta estou acompanhando o debate e tenho uma dúvida beber no final de semana pode ser considerado alcoólatra? isso tem uma informação na organização mundial de saúde basta a pessoa tomar três copos de cerveja por dia e ela já está dependendo do álcool não importa se é um dia dois ou só o fim de semana para a organização mundial de saúde já existe uma dependência então a pessoa está dependendo desse comportamento ela aguarda o fim de semana para se manifestar mas ela está na dependência dessa relação quando Jesus ensinou bem-aventurados que tem sede e fome de justiça nós temos sede de entendimento nós temos fome para nos saciarmos emocionalmente esse sede e fome não é somente de coisas físicas sim então para nos nutrirmos dessa ausência nós fugimos para esses recursos só que esses recursos são potencializados por nossos irmãos espirituais que também desencarnaram com as mesmas tendências que nós estamos buscando potencializando esses recursos então é uma luta não somente da convicção e da superação de si mesmo mas do convencimento agora de que você não vai ser mais fonte de conexão desses irmãos espirituais então daí surgem os problemas da obsessão dos vínculos que estabelecemos e tiram-nos a liberdade então julgamos-nos livres para usarmos qualquer que seja a fonte dessa ou daquela substância mas na verdade estamos nos escravizando emocionalmente para vínculos de mentes desarvoradas destituídas de saúde que estão potencializando tudo isso mas aí vem a questão 475 do livro dos espíritos que fala pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da sua dominação questão 475 resposta dos espíritos sempre é possível a quem quer que seja subtrair um jugo desde que com vontade firme o queira então o uso da vontade é o principal motivo de superação ainda que eu tenha que sair do convívio daqueles que me aceitam e para isso eu tenha que beber para estar nesse nível porque um novo grupo nos aguarda um grupo de amigos que vão nos entender que vão estabelecer conosco vínculos saudáveis sem a necessidade da ilusão dessas horas então a gente vai relaxar vai sair no fim de semana vai estabelecer uma fuga e manter esse vínculo mas na verdade aquilo não nos preenche porque depois vem o vazio vem a tristeza vem a necessidade de sermos o que não somos então a doutrina ela nos convida a sermos nós mesmos a termos a coragem de exprimirmos quem realmente nós somos e queremos ser independente da escolha dos outros e essa questão que você citou a 475 eu me recordo também não sei se é da 909 ou da 910 que Kardec vai dizer existe algum vício é mais ou menos assim a pergunta algum mal que é irresistível ou que o homem não conseguiria se livrar existe arrastamento irresistível é mais ou menos isso os benfeitores vão dizer que na verdade que você falou da questão da vontade que Leão Denis coloca como uma das potências da alma é que a nossa vontade é da boca pra fora porque a gente de alguma maneira ainda se compraz com aquela situação e aí ele diz que se tiver uma vontade firme ele consegue vencer aquele obstáculo porque ele vai ter o amparo dos seus benfeitores pra conseguir vencer essa questão André só aproveitando porque eu trouxe essa questão 645 645 quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível mas lá na 909 também ele vai falar de novo de uma outra forma de uma outra forma arrastamento sim irresistível não é a resposta que os espíritos trazem porque realmente há todo quando você se coloca na posição do vício você está de certa forma ligado a ele fisicamente pela química emocionalmente espiritualmente como bem colocado por Moisés ou seja tudo isso te arrasta nessa direção que você acaba perdendo o seu livre-arbítrio de certa forma mas você sempre vai poder resistir e vencer isso e nesse ponto a gente não poderia deixar de falar do trabalho do NA do Narcóticos Anônimos que eu gostaria até de citar o site www.na.org.br repete por gentileza Fernando www.na.org.br que é uma ONG que faz um trabalho maravilhoso de ex viciados em drogas usuários que hoje trabalham para ajudar outras pessoas a saírem do vício dependentes químicos dependentes químicos aqui pelo nosso whatsapp Denise tem uma pergunta aqui da Maria Genópolis primeiro eu vou ela não foi nem pelo nosso whatsapp foi pelo nosso telefone a Terezinha de Itaguaí ela diz que os prejuízos que as drogas provocam são todos possíveis impossíveis e inimagináveis beijos e abraços a todos agora tem uma pergunta da Maria de Genópolis ela diz o seguinte infelizmente eu e minha família sofremos muito na verdade não é uma pergunta é um desabafo infelizmente eu e minha família sofremos muito pois o meu filho está preso pela segunda vez por causa das drogas e para piorar a situação ele continua usando as drogas pois é tudo liberado a sua esposa sofre muito pois ele mesmo preso a monitora e a maltrata muito sofro muito com essa situação gostaria de uma palavra de vocês Maria de Genópolis Maria meu irmão a boa tarde é complicadíssimo nós até entendemos compartilhamos o seu sofrimento mas nós precisamos amar quando nosso mestre disse ame o outro como você gostaria de ser amada cuide do outro como gostaria de ser cuidado nessa situação minha irmã eu não vejo outra coisa a lhe dizer porque o amor cobre multidões de pecados e quanto mais esse filho se sentir amado a tendência é dele mudar as suas escolhas o mundo pode condená-lo não você ame-o sim e ela pode também né Maria você mudá-lo você pode até influenciá-lo ajudá-lo mas você modificá-lo aí é com ele fazer a reforma íntima ele você pode ajudá-lo orientá-lo influenciá-lo você está fazendo a sua parte agora você tem que ter o cuidado para não deixar essa situação prejudicar a sua harmonia pelo sofrimento e o que a gente sugere também é que ela procure uma casa espírita coloque o nome do filho na irradiação participe dos passes do atendimento fraterno e ela para ver para ela conseguir um equilíbrio emocional espiritual para não sucumbir diante dessa prova que ela está enfrentando né e através da oração pensa que pedir pedir e obterês pensa a fortaleza pensa que você tenha um olhar de compaixão para com esse filho ele está apenas doente momentaneamente é verdade e aqui pelo nosso whatsapp é a Tânia Freitas de Vila Isabel sabemos os malefícios da droga e de fato devemos ter cuidado com o vício porém tenho dúvidas sobre a utilização da maconha medicinal um abraço boa tarde Tânia Freitas de Vila Isabel Moisés como nós podemos orientar essa nossa ouvinte a Tânia sobre o na verdade não é da maconha mas da substância a substância Allan Kardec deixa isso bem claro e a ciência humana também porque as substâncias que são usadas como drogas existem as drogas e os níveis de uso de drogas que tornam-se alucinógenos em potencial causando a dependência mas no caso de uma necessidade prescrita por um fisiologista pela medicina ele está com uma morfina a pessoa está esterturando de dor no momento passando por uma grave enfermidade o câncer precisa receber um anestésico potencial para ser alivado da sua dor não está causando uma dependência existe um objetivo não é a intenção fugir da sua consciência não é a intenção sair do do plumo natural da vida e julgando que a ilusão vai fazer a fantasia e tornar-se a realidade daquela condição passageira então é diferente tudo recai sobre a intenção se eu vou buscar as drogas a intenção de fugir da minha consciência eu estou causando prejuízo emocional se um médico prescreve uma necessidade de um uso terapêutico em favor da diminuição da dor é o uso adequado então qualquer substância até a água mesmo se ela for usada em demasia ela se torna um veneno é porque as substâncias elas são neutras de alguma maneira mas o seu nível a sua utilização o seu momento adequado é que estabelece o recurso natural para a sua execução sem prejuízos então é uma questão de razão de bom senso sabedoria e aplicação real da necessidade aqui pelo nosso whatsapp é a rosana de padre miguel fernando boa tarde meu irmão meu irmão usa drogas e o álcool há muitos anos quando está sob o efeito é terrível dá vontade de matá-lo quando não fica uma pessoa quando não não acho que ela quer dizer quando não usa fica uma pessoa normal por que rosana de padre miguel primeiro que ela diz que tem vontade de matar pois é não faça isso rosana porque de tudo por causa de tudo isso que nós falamos até aqui todas essas substâncias elas atuam no cérebro físico da pessoa a combinação de álcool a combinação das drogas afeta o sistema nervoso central afeta o cérebro e faz com que a pessoa muitas das vezes relaxe esses padrões sociais que as vezes nós mantemos para conviver em sociedade então quando ele não está com o uso dessas substâncias ele consegue manter uma civilidade ao uso dessa substância seja o álcool seja as drogas aquilo que ele tem de repente de pior brota naquele momento dele naquela situação sem falar na potencialidade dos espíritos que podem se utilizar nesse momento desse irmão para potencializar ainda mais do que ele tem dentro de si agora ele sob o efeito ele se torna mais favorável a essas influenciações mais suscetível a essas influenciações o que você pode fazer Rosana é seguir o conselho que a Denise deu para Maria o amor ele tem uma força irresistível esta força é irresistível todos nós somos suscetíveis ao amor por mais que nós não percebemos mas essa posição crítica muitas das vezes nos afasta daqueles que nós queremos ajudar porque ele sabe que está sendo criticado ele sabe que você não concorda ele sabe que você não gosta do estado em que ele se encontra mas veja ele como o que ele é um filho de Deus merecedor de todo o amor de Deus isso é o que ele é não importa como ele está se manifestando nesse momento e se você conseguir acessar esse amor que está presente em cada um de nós isso vai reforçar o desejo dele de querer se aproximar mais de você e querer sair dessa situação é verdade e interessante que às vezes até as famílias precisam de uma terapia para ajudar a suportar essa questão de enfrentar esse que é uma questão muito complicada e muito bem muito bem colocado por você que eu ia falar uma coisa você agora me lembrou o atendimento fraterno das casas espíritas independente de você ser espírita ou não ser espírita o atendimento fraterno das casas espíritas é um serviço que toda casa espírita oferece que é uma oportunidade de você poder desabafar com uma pessoa preparada que vai te ouvir e vai poder te orientar da melhor forma possível ou pelo menos ouvir que às vezes a pessoa está com aquilo tão preso dentro dela ela só quer alguém para botar para fora então procure ajuda não só você que tem um familiar que esteja passando por essa situação ou mesmo você jovem que tem dúvidas com relação à vida pode procurar os centros espíritas esse é um serviço que é feito com confidencialidade ninguém vai espalhar o que você falou ali dentro é uma situação que tem uma confidencialidade muito grande e você vai ter oportunidade de conversar sobre as suas situações as suas dúvidas os seus problemas buscando ajuda nas casas espíritas a Joana de Ângeles no seu texto ela dá uma orientação muito interessante já no finalzinho lá do texto ela diz o seguinte a educação moral à luz do evangelho sem disfarces nem distorções a conscientização espiritual sem alardes a liberdade e a orientação com bases na responsabilidade as disciplinas morais desde cedo a vigilância carinhosa dos pais e mestres cautelosos a assistência social e médica em contribuição fraternal constituem antídotos eficazes para o aberrante problema dos tóxicos alto flagelo que a humanidade está sofrendo por haver trocado os valores reais do amor e da verdade pelos comportamentos irrelevantes quão insensatos da frivolidade perfeito acho que só esse parágrafo aqui a gente podia parar agora e todo mundo embora para casa e meditar anos e anos isso leva a uma conclusão muito certa meu querido o fato de que as drogas geram euforia sim que é uma falsa alegria e essas condições das virtudes alcançadas pelo exercício do bem nos geram a alegria cristã então a alegria cristã é uma satisfação natural é aquela condição do sorriso espontâneo da simpatia do coração aberto do acreditar no outro do acreditar de si mesmo de se conectar com os valores da prece de se permitir ao seu mentor se aproximar e te conduzir com mais propriedade então é é uma realidade e mesmo que a gente esteja sofrendo mesmo que haja angústia mesmo que haja conflitos você vai ser sustentado por mãos invisíveis por irmãos amigos por consequências naturais dessa expressão espontânea que se faz primeiramente que é diferente das fugas espetaculares da consciência que nos colocam escravos de necessidades que vão nos tornando cada vez mais vinculados a um processo de prejuízo moral e todas as misérias que nós conhecemos da vida em função desse prejuízo da saúde e nós acabamos de ler o Moisés complementou e o Eduardo Araújo ele trouxe uma passagem aqui do livro Nas Fronteiras da Loucura do Divaldo Pereira Franco ditado pelo doutor Bezerra de Menezes que ele diz o que a Joana colocou aqui ele diz como terapia para o grave problema das drogas inicialmente apresentamos a educação com liberdade com responsabilidade a valorização do trabalho como método digno de afirmação da criatura orientação moral segura no lar e na escola mediante exemplos dos educadores e pais o espiritismo possui recursos psicoterápicos valiosos como profilaxia e tratamento no uso de drogas e de outras viciações estruturada sua filosofia na realidade do espírito a educação tem primazia em todos os tentames e as técnicas do conhecimento das causas da vida oferecem resistência e dão força para uma conduta sadia além disso as informações sobre os valiosos bens mediúnicos aplicáveis ao comportamento constituem terapêutica de fácil destinação e resultado positivo aqui nos referimos a oração ao passe a magnetização de água a doutrinação do indivíduo e a desobsessão então caminho tem e aí a gente volta aquela questão da vontade a gente tem que querer porque a gente não vai sair de uma situação se não passe de mágicas e aí ainda pelo nosso facebook a Carla Cristina meus queridos Fernando Moisés e Denise sempre muito bom ouvi-los Carla trabalhadora do COI a COI aqui está em peso um abraço a todos os amigos lá do COI aqui o Carlos Alberto mandando parabéns Marinalva parabéns aos debatedores Marcelo Alonso o viciado em drogas é um suicida no plano espiritual Moisés já até respondeu é porque nós perdemos a energia vital e o tempo previsto para viver na terra como planejado retornamos como suicidas indiretos sim aqui a Cilda Bezerra análise perfeito tema maravilhoso de grande relevância nos dias de hoje Sandra Cabral questão 465 do livro dos espíritos aí o Moisés 475 que é a questão que nós que nós citamos Rosane não é bem assim amar sim mas não se anular porque nós falamos da necessidade do amor mas é óbvio a gente não está falando aqui em se anular mas a gente só pode combater o mal com o bem não se combate mal com o mal então muitas vezes a nossa proposta aqui não é de passar a mão na cabeça da pessoa não é isso mas é de você utilizar o recurso da fraternidade em prol daquele companheiro é lógico que tudo tem um limite na vida se você está vendo que a pessoa não quer ser ajudada você tem uma hora tem até que se afastar um pouco para você se fortalecer e isso também é amor é amor próprio e tem uma situação que a felicidade está no evangelho a felicidade pode ser desse mundo e está lá o que que o que que qualquer não há nenhum estímulo que tire a sua paz de espírito então até para ajudar você tem que saber como ajudar porque você também tem que ter um alto amor tem que ter um alto respeito para não invadir o espaço no outro perfeito a Selma Renata e aqui também ela faz um desabafo também a luta que ela tem só quem tem esse problema de um viciado e alcoólatra na família quem sabe porque eu e minha família já fizemos tudo o que vocês imaginam em ajuda e ele não quer são muitos anos de luta mas às vezes nem o amor e compaixão resolve porque tudo isso minha família fazemos Selma isso uma hora vai passar porque nada é eterno você tem que ter manter ali a sua força de vontade a sua esperança e recobrar as suas energias para você conseguir dar o apoio que essa pessoa precisa para sair dessa situação porque de alguma maneira todos nós temos compromisso e não está no nosso lar por algum motivo amigo ouvinte o Michel já colocou aqui o nosso aviso nós estamos encerrando o nosso programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana do programa Debate na Rio Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro no Rio Tchau